Gente, olha só o que eu fiz essa semana. Com aqueles barbantes que eu mostrei pra vocês, lembra? Lá no vídeo que eu fiz no sábado, tá? Então, essa aqui é a primeira etapa da encomenda. Fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Vou tirar aqui pra vocês verem o modelinho. São aqui, é um kit, tá? Com seis suplá. E aqui são mais seis peças, tá? Olha, sete, oito, nove, dez, onze e doze peças. Esse jogo aqui, olha, é todinho da mesma cliente, tá? Deixa eu mostrar melhor pra vocês. Esse jogo aqui é de uma cliente só, que encomendou essas doze peças. E esse joguinho aqui, olha, eu fiz ele de três peças, tá? É um joguinho pequeno de três peças. Mas ele ficou um pouquinho maior que esse aqui. Também, olha, pra vocês verem, dá uma diferença de cor, tá vendo? Então, esse aqui, olha, eu fiz e deixei ele joguinho à pronta entrega, tá? Joguinho de três peças do mesmo modelinho. Dá pra usar até no fogão, que ele ficou um pouquinho maior. Dá pra usar no fogão, no forno micro-ondas, né? Então, gente, esse foi o rendimento aí dos últimos dois dias, né? Nos últimos dois dias eu fiz esse aqui. Depois eu vou estar fazendo mais, mostrando o jogo de cozinha também que eu tô fazendo, tá? Eu vou mostrar depois pra vocês, eu faço outro vídeo mostrando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!